Hoje nós fizemos o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa. Ela é mista porque ela tem deputados e senadores. A economia criativa é essencial para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento social e econômico. Quando a gente fala de economia criativa, a gente fala dos vários setores dos nossos saberes, dos nossos fazeres que podem gerar emprego e renda. A gente fala de gastronomia, a gente fala de moda, a gente fala de design, a gente fala de games, de audiovisual, a gente fala de biblioteca, de livro, de leitura, a gente fala da diversidade nos nossos territórios, a gente fala de patrimônio histórico, enfim, todo esse arcabouço que vem da nossa trajetória enquanto povo, da nossa trajetória civilizatória e que hoje se reproduzem e se refletem em fazeres, em aprendizados, em produtos e produtos que, portanto, geram emprego e renda. A gente tem que lembrar que 2,6% do nosso PIB é produzido, é gerado a partir dessas áreas da economia criativa. Isso sem contar aquilo que ainda está na informalidade. Então, essa frente tem por objetivo discutir todos os setores, fazer com que esse debate esteja presente também no parlamento, que a gente aqui na Câmara e no Senado possa apresentar soluções para todos os desafios e obstáculos que essa diversidade de setores apresenta. E com esse trabalho, que é um trabalho multipartidário, nossos vice-presidentes pertencem às mais diversas correntes políticas e ideológicas, a gente possa integrar também a sociedade nessa discussão. Quando a sociedade e o parlamento conseguem levar à frente algum tipo de pauta, a gente tem sempre um resultado muito positivo e exitoso. Estou muito feliz com esse lançamento e tenho certeza que vai ser um sucesso.